Bom dia, galera! Começamos o dia hoje no café da manhã. Oh yeah baby! Eu faço café individual, porque como a Cláudia não tá tomando, eu faço meia taça só pra mim. Depois vai uma torrarita, e aqui eu tô fritando um ovo com queijo. Olha isso, moleque doido! E a Cláudia tá fitness aqui. O que você tá fazendo? Vitamina. Vitamina de frutas? Banana, maçã, leite desnatado, aveia. Ai, leite o que? Desnatado. Ai, desculpa. Não tem gordura. Não tem gordura, depois vai pro Burger King. O Burger King é o dia do lixo, como você diz, né? É, o dia do lixo, mas acho que é o almoço lixo, porque a gente começa o dia fitness e vai terminando mal, né? Vai jogar até aveia? Até aveia. Vou querer um pouco dessa vitamina. Se tivesse de dieta, não seria essa a minha comida. Seria clara de ovo, seria arroz sem sal, arroz com canela. No café da manhã? Café da manhã. Nossa, isso aqui não é ser fit, né, cara? Seria uma dieta muito... Já é dieta nível Kelly Key, né? Já é outro nível. Galera, e agora eu tô tomando café preto com isso daqui, ó. Isso daqui é óleo de coco gelado, ele petrificou. Normalmente ele é líquido, você pega com a colher e joga dentro do café, mas como eu deixo na geladeira ele fica duro, ó. Ele já tá derretendo. Você pega esse óleo de coco e joga um pedacinho dentro do café. Aí mexe junto com o açúcar e vai virando tipo uma gordura natural aqui, ó. E essa gordura natural misturada com o café te dá energia por várias horas. Mistura cafeína com essa gordura natural, meu amigo. É um combo. Ah, a gordura já tá dissolvendo, ó. Vira tipo um café oleoso, só que é um óleo extremamente natural. A Cláudia não gosta muito da ideia, né, amor? Você não confia, né, nessa energia? Eu não. Energia vem de dentro, assim, sabe? A minha vem do óleo de coco. É, tô vendo. E quem deu esse óleo de coco pra mim foi a Mirella e o Romulo do canal Travel and Share. Vou deixar o link deles aqui na descrição pra vocês conhecerem o canal deles. E esse daqui é o café da manhã do Marcos. Maçã cortada em cubinhos. E o que ele bebe, irmão, no café da manhã? Ah, ele já tomou leite agora de manhã. Ah, ele já tomou o leite dele? Agora ele vai comer a maçã e esperar o almoço. E o café da manhã do Marcos é mais avançado, ó. Ele toma café da manhã jogando Temple Run. Nossa, você conseguiu um personagem novo? O que eu acho incrível é que ele joga melhor do que eu, olha isso. Eu não consigo passar a primeira curva do jogo. É muita técnica, né, Marcos? As moedas, uau! Olha isso, 500 metros. Eu já teria caído faz tempo. 750 metros. Uau! Caiu! Esse é também meu cafézinho e agora eu tô fazendo meus exercícios aqui com as pernas que eu não paro quieta. E a Laura dormiu. O que você colocou no leite, amor? Nada. Não sei por que ela só dorme. Por que você só dorme, Laura? Deve ser a chupeta que é mágica. Olha lá o movimentinho da chupeta. Só segura a chupeta quando tá com sono, senão ela não segura. Galera, acabou de chegar o carrinho de controle remoto que eu estava esperando há 20 dias. Lembra que eu falei pra vocês de um carrinho de controle remoto que eu estava esperando? que ele corre a 80 km por hora? Pois é, ele já está aqui, moleque doido. Esse é o carrinho. Olha o tamanho dele. Um palmo, dois palmos, quase três palmos. Ele é muito grande. Além do carrinho, chegaram também alguns acessórios. Eu peguei quatro rodas novas, peguei farol frontal. Vai ser muito legal montar esse carrinho. Então fica ligado nos próximos vídeos que eu vou estar fazendo unboxing e testando ele. Com certeza a gente vai testar ali na rua, aqui dentro de casa é impossível. Como ele é rápido, ele bateria em tudo e poderia até quebrar. Então a gente vai testar ali no asfalto, na grama, na terra. Então fica ligado nos próximos vídeos pra não perder o unboxing deste carrinho maravilhoso. Marcos, chegou o carrinho. O carrinho. Ele é muito grande. Oitenta quilômetros. Tô tenta. A mosca, cuidado! Mosca! Mãe, gostoso, meu Deus do céu. Tô adorando meu banho. Adoro água. Tô virando um pezinho. Adoro aguinha. Vamos lá o cabelinho. Que gostoso. É, vamos lavar esse pescoço. Porque eu nunca acho esse pescoço. Cadê a Laurinha? Achou! Já tomei banho, mamãe. Já tô limpinha. Agora eu vou pôr uma roupa, ficar fresquinha. O que eu vou fazer? Eu vou dormir. Claro, eu vou dormir. Ai, ai que tosse. Ai, eu tô com muita tosse. Gente, vou hidratar minha bochecha agora. Porque a minha bochecha tem que ficar muito hidratada. Senão sai um monte de casquinha feia. E eu sou uma menina muito cuidadosa. Tem que passar pomadinha assim. Pra ficar tudo hidratado. Ai eu fico com a minha pele radiante. Já tô com o meu sovaquinho hidratado. O rostinho hidratado. O meu pé de chulé hidratado. E hoje a roupa é verde e amarela de novo? Tô falando muito brasileirinha ultimamente. Eu tô com muita vontade de ir pro Brasil. Tô com muita vontade de conhecer terrinha fecha amarela. É, tô com muita vontade. Galera, outra coisa muito legal são essas bexigas aqui, ó. Que você enche 100 bexigas de uma vez em 60 segundos. Por que sua boca tá preta? O que é isso na sua boca? Na boca. Você tava comendo bolacha? Bolacha. Hum, tava comendo orelha, né? É, te peguei. Vamos abrir? Essas bexigas aqui a gente também ganhou do Romulo e da Mirella. Então se vocês estão assistindo, muito obrigado. Style! Style, pai! Fala, obrigado, Romulo. Obrigado, Romulo. E obrigado, Mirella. Obrigado, Mirella. Thank you. Take me, Mirella. Ah, cuidado, Marcos, uma aranha. Ah! 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 Que idade, que ela dormiu. Fala baixo que ela dormiu. Marcos, a Laura dormiu, Marcos. Fala baixo, fala baixo. Fala baixo, menino. Fala baixo, menino. O que você tá aprontando hoje pra gente? Frango! Eu ia falar surpresa. Frango! Mas você já almoçou, Danadinho. Você já almoçou. Deixa eu ver como tá esse frango. Uau! Tem bexiga pra gente estourar. É, bexiga que a gente vai fazer guerra amanhã de bexiga. Guerra de bexiga amanhã, né? Galera, avisar vocês que ontem também a gente abriu uns doces que o Marcos ganhou. Vários doces legais. Tinha até chupeta de pirulito no meio, né, Marcos? Aqui! Então se você não assistiu o vídeo dos doces, volta um vídeo aí no canal e assiste que tá muito legal. Entra lá no vídeo e escreve Doce Style pra gente ficar sabendo. Ó, galera, e essas são as mamadeiras que a Cláudia usou pra Laurinha entre ontem à noite e hoje de manhã. Agora ela separa tudo, lava e esteriliza aqui no micro-ondas. A gente usa esse aparelho aqui, não é nem um aparelho, tipo um compartimento de plástico que você enche de uma madeira depois de lavar, coloca água embaixo e deixa três minutos no micro-ondas. E esterilização Style, né, Marcos? É, esterilizador de micro-ondas. Galera, normalmente essa é a nossa rotina da manhã, quando a gente coincide de estar todo mundo em casa. A gente acorda, toma café junto, brinca, faz alguma coisa. A Cláudia preparou o almoço, a gente almoça e à tarde sempre a gente faz alguma coisa, ou passeia, ou brincar na piscina. Agora que é verão, que tá muito legal pra brincar na piscina e fazer atividade ao ar livre. E no inverno é mais complicado porque faz muito frio. Só quando o Maikito vai pra escola, que a nossa rotina é um pouco diferente, eu levo ele pra escola de carro. A Cláudia fica em casa cuidando da Laurinha, depois eu venho pra casa, ou eu edito algum vídeo de manhã. Ou a gente também passeia junto, eu, a Cláudia e a Laurinha, faz alguma coisa e depois busco o Marcos na hora do almoço. Então se você gosta de vídeos desse tipo, mostrando um pouco da nossa rotina, escreve aí nos comentários pra gente saber, pra gente fazer mais vídeos desse tipo. Se você quiser mais rotina da manhã, se você quiser rotina da tarde, rotina da noite, rotina da Laurinha, rotina da Craudete, minha rotina, rotina do Marcos. Deixe aí sugestões nos comentários pra gente. Que rotina você quer? Hã? Tava tentando matar uma mosca. Que rotina? Hum, não sei, eu gosto de todas, né? Rotina da madrugada, vamos fazer, amor. Ah, essa é a melhor. Mostrando a Laurinha acordando no meio da noite, pedindo uma madeira. Não, mas a Laura agora é boazinha, ela dorme a noite toda. Quem tá acordando de noite é o Marcos. Por que que ele acorda agora de noite? Eu tirei a fralda dele, ele já não usa fralda, então ele faz a gentileza de acordar de madrugada e falar, mamãe, eu quero fazer pipi, mas é melhor do que fazer na cama, né? Um parou de acordar, agora começa o outro. Ai, gente. E quando o Marcos parar, quem vai acordar sou eu. Vou falar, mô, mô, preciso ir no banheiro, mô, acorda. Ah, eu vou preciso ir no banheiro, vou te bater. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa manhã hoje. Se gostou, deixa um like se você quiser mais vídeos como este. Deixa aí nos comentários também pra gente ficar sabendo. Se você chegou até aqui no final do vídeo, escreve nos comentários. Rotina Style pra gente ficar sabendo. A gente vai ficando por aqui. Um beijo, um abraço. Fui! Abraço, abraço, fui! Pikachu! Tchau! Legenda por Sônia Ruberti